A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Noite triste O bar vai fechar e até mesmo o garçom me pediu pra sair Aqui nesse bar era um ponto certo escolhido por ela Nessa mesma mesa que fica em frente àquela janela Pois foi nesse bar que a conheci, nessa mesma mesa que eu a perdi É por isso amigo que eu bebo aqui Noite triste Por favor garçom me traga duas doses pra me despedir Noite triste Vou beber a minha e também a dela pra depois sair Música Música Música